Da Samsung, tá? Aqui é um modelo sem maçaneta, customizado por nós Aqui nós vamos fazer a configuração da fechadura E primeiramente nós precisamos, com a porta aberta, apertar aqui o botão registro Apertando o botão registro, vai aparecer aqui o display, tá? Aceso Aqui nós vamos apertar a senha mestre, aqui no caso de FAB 1264 e a serisco Vamos trocar, primeiramente, cadastrar uma senha de usuário Então nós vamos aqui no número 1, perfeito Agora o número 1 seria cadastrar uma senha O 2, descadastrar uma senha E o 3, descadastrar todas as senhas Então nós vamos pegar aqui, a serisco, cadastrar uma senha 9090 Perfeito Cadastramos uma senha Se eu quiser continuar, posso cadastrar outra senha Cadastrar aqui, 8080 Perfeito Agora vamos finalizar Então apertamos o botão registro Ok Agora vamos testar essa senha Porta trancada Vamos passar aqui a mão no display Digitar esses dois números aleatórios que aparecem E digitar a senha que foi cadastrada No caso aqui, a 9090 Asterisco Abriu a porta Tá? Agora Vamos cadastrar um cartão ou tag, né? Da fechadura É o mesmo procedimento Com a porta aberta, nós vamos apertar aqui o botão registro Aqui no display Vamos digitar a senha média No caso aqui, 264 Asterisco Vamos entrar aqui no menu 2 Asterisco Cadastrar o cartão O 2 seria cadastrar Descadastrar um cartão E o 3, descadastrar todos Então O número 1 Para cadastrar Passa aqui o cartão Pronto Pronto Cartão cadastrado Se você quiser continuar a fazer os cadastros É simplesmente ir passando os cartões aqui Tá ok? Vamos finalizar apertando o botão registro Agora vamos testar Tranca a porta Aí aqui Você não vai simplesmente passar o cartão Você precisa ativar aqui o display E depois passar o cartão Para fazer a abertura Agora nós vamos Cadastrar Trocar no caso A senha Mestre de fábrica É o mesmo procedimento Aperta aqui o botão registro Digita a senha De fábrica Senha Mestre de fábrica 264 Aqui Vamos iniciar no 0 E asterisco Agora eu posso trocar A minha senha de fábrica No caso aqui eu vou colocar 5050 Ela vai ser a minha senha Mestre Então Essa senha Mestre Será a senha que eu consigo fazer Entrar no menu E fazer o cadastro Descadastrar as senhas Ou as tags Ou cartões no caso Tá ok? Bom, agora nós vamos fazer o descadastro de senha E cartão Primeiramente Vamos aqui no compartimento de pilha Apertamos o botão registro Aí aqui Digitamos a senha Mestre No caso aqui está a senha de fábrica Vamos aqui Descadastrar uma senha O número 1 E o asterisco Então o descadastro de senha Seria o número 2 De uma senha E o 3 De todas as senhas Vamos descadastrar Uma das minhas senhas Que eu cadastrei aqui Então o número 2 E asterisco Vamos descadastrar A 1010 E a serisco Pronto Agora a senha 1010 Ela não funciona mais nessa fechadura Tá ok? Então vamos Apertar aqui o botão registro E fazer o teste Vamos trancar a fechadura Agora Passamos aqui No display No isolatórios 1010 E o que ela não funciona mais A gente ainda tem a senha 2020 Então vamos Descadastrar todas as senhas Que tem existente nessa fechadura Senhas de usuário Tá? Apertamos o botão registro Digitamos a senha Mestre E asterisco Vamos no número 1 Para cadastro de usuários Senha de usuários Número 3 E o asterisco Pronto Pronto Agora não possui mais nenhuma Senha de usuário Tá? A gente vem aqui Digita a senha 2020 Ela não funciona mais Tá? Agora nós vamos descadastrar Um cartão Um cartão Um cartão Tá? Botão registro Senha de fábrica No caso desses quatro Né? A senha Mestre É... Número 2 E a serista É... Vamos descadastrar Apenas um cartão Se você quiser descadastrar Todos os cartões Número 3 Vamos aqui Passando o cartão Está descadastrado É... Agora vamos realizar O reset de fábrica Da fechadura Tá? Então Você vai precisar Pressionar aqui O botão registro Até ele dar Um segundo bip Tá? E assim ele vai liberar É... O display Então vamos lá Vamos pressionar Ele deu um bip agora Perfeito Esse é o segundo bip Agora vamos realizar Uma sequência de números No caso aqui 4, 5, 6 0, 8, 5 2, 5, 8, 0 E a serista Bom, então agora vamos configurar O código de segurança multinível Da fechadura Primeiramente Você vai apertar aqui O botão registro E aqui A casinha Vamos aqui no 2 Asterisco O 1 é para ativar E o 3 é para desativar No caso aqui Como ela já vem Ativada de fábrica Aqueles 3 números aleatórios Nós vamos desativar E depois asterisco Perfeito Agora vamos trancar Tá? Então quando você for passar a mão Ele vai direto para a senha Ele não vai aparecer Aqueles 3 números aleatórios Então eu posso vir aqui Citar a senha Bom, fez a abertura Ok? Agora vamos para a configuração Do modo De dupla autenticação Ou seja A gente vai usar a senha E o cartão Vamos trancar aqui Agora vamos para o Modo de dupla autenticação Ou seja Você vai precisar Da senha E do cartão No caso aqui Você vai apertar O botão registro Depois Você vai apertar aqui A casinha O número 3 E asterisco O 1 é para ativar E o 3 para desativar Como ela já vem desativada Como padrão Então nós vamos apertar o número 1 E asterisco Agora está ativado Vamos trancar Certo? Vamos passar a mão aqui no display E digitar a senha Que vai ser isso Agora ele vai pedir o cartão Então Passar o cartão Agora ele faz O trancamento da fechadura E por último O que você pode configurar Também nessa fechadura É o tempo De trancamento Depois que você encosta A porta do batente Que no caso Depende Dessa Desse sensor aqui Então para regular É o seguinte Nós vamos Apertar aqui o botão registro Apertar aqui o ícone da casinha Digitar o número 4 Asterisco Aqui O padrão É o número 1 1 segundo Você pode colocar até 9 segundos No caso aqui Eu vou colocar 9 segundos E o asterisco Tá? Então vamos Pressionar aqui o sensor E esperar 9 segundos Para fazer o trancamento Trancado Depois de 9 segundos E a configuração Para você Voltar tudo É no mesmo menu Apertando aqui o botão registro E desfazendo aqui Cada setor Cada aqui o 2 Vamos ativar novamente Como padrão Tá? Então aqui ó Trancar aqui a fechadura Passar a mão no display Vai voltar os números aleatórios Tá ok? Tchau 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 Tchau